E você sempre chegando tarde, Lena? Ah, você tá de mau humor? Parece triste. Não se falei outra coisa na cidade, além da sua festa. Eu já estive mais animada pra essa festa. Anda, vai embora! Pode ir, tá? Ai, eu queria que aqui na cidade tivesse uns moços bonitos que nem o José Maria. Ai, ele é tão bonitinho. Você não acha? Você não acha? Abre os olhos, menina. Olha pra ele. Ai, eu enchi ele de beijinho. Ah, Lena, para com isso, tá? E anda logo, porque senão a gente não vai entrar na sala. Lendo! Cada dia o professor de matemática dá uma aula mais chata. Ele não sabe dar aula. Ah, o coitadinho tá meio fora de moda, sabe? E se fosse eu, hein? Ah, você. Você sempre passa raspando. E isso graças a um amigo, né? Porque você não serve pra nada. É. Ouviu isso? Te dispensaram. Quer dizer que não vai ser mais convidado para a festa. Isso daí tá certo, né? Porque eu pensei que eu ia ser seu príncipe. Que isso, Guto. Eu acho melhor você ir tirando o cavalinho da chuva, viu? Porque a Maria do Carmo já tem um príncipe pra festa dela. Eu não tenho nada. E me solta, tá? Ô, o que que deu em você? Por que que tá tão arisca? Olha, não tenta avançar o sinal comigo, Guto. Ah, qual é a tua? E trata de não esquecer que você continua sendo a filha da empregada. Dá aquela boca. É, sério. E pensando bem, olhando nos seus olhos, você parece mais com a infeliz da cega da Cristina. Eu não permito que você fale assim da minha madrinha. Espera! Me dá isso aqui, anda. Oi, José Maria. O que aconteceu com ela? O Guto fez ela ficar brava. Vamos, anda logo. Toma. Anda. Depois a gente se vê. Tchau. Tá bom. Você não tem jeito, né? Isso é pra você aprender a não ofender mais ninguém. Seu mal educado. Eu só disse o que muita gente pensa. A Maria do Carmo parece mais com a cega do que com a mãe.